As quatro condições que uma pessoa merece ser tratada no Ayurveda. E aqui a gente poderia, de alguma forma, estender isso a aprender Ayurveda. A primeira delas é, eu não estou botando na ordem que aparece no texto clássico, mas que seja assim, ela deve ser uma pessoa que busca ter sátua, ou seja, por mais que ela não esteja acordando das cinco da manhã, ela deve achar isso legal. Entende? Não é daquele negócio assim que você fala e a pessoa fala, você está de brincadeira, isso daqui não tem a menor importância. Entendeu? Então ela tem que ter algum grau de amor à coisa. Ok? Ela tem que ter uma certa admiração por aquele conhecimento. segundo aspecto que é importante é, ela deve achar que a pessoa com quem ela está, digamos assim, recebendo conhecimento, recebendo o tratamento, ela deve considerar aquela pessoa, alguém digna de ser seguido o que aquela pessoa fala. não é aquela situação onde a pessoa vai no médico só para ver o que ele está falando. Entendeu? Tem que ter, digamos assim, uma certa fé no professor, no médico. Tem que ter uma certa honra em relação àquilo. Ok? Um terceiro aspecto que é importante é a pessoa falar, ela ser sincera, ela não ficar, digamos assim, só concordando para parecer educada. Ela tem que falar o que ela está sentindo, tem que falar com respeito, mas tem que falar. E não ficar sem falar porque acha que vai ser desrespeitoso. Você consegue ver a diferença? Ela não é tão nítida, ela é uma diferença um pouco sutil. Ok? E um quarto aspecto é que a pessoa precisa ter algum tipo de meios materiais para aquilo. Se ela está estudando, ela precisa pelo menos poder ter uma hora por semana, duas horas por semana, cinco horas por semana, dez horas por semana, o que seja, disponível e eventualmente o dinheiro para pagar aquele tipo de ensinamento ou qualquer coisa assim, se for uma sociedade mais contemporânea. Bom, então esses são quatro aspectos importantes que uma pessoa que está recebendo tratamento, está recebendo ensinamento, precisa ter para poder se qualificar a estar como uma pessoa digna diante daquele conhecimento. Ok? Tudo bem que esse verso é mais para o doente recebendo o tratamento do médico do que para o outro estudante recebendo o conhecimento do professor, mas o que seja. Aí tem uma outra coisa que é quando que a gente deve rejeitar os pacientes, entre aspas, e ou os estudantes. Ok? Então uma coisa que é muito importante é o estudante que se acha professor do professor ou acha que o professor que está ali, ele não sabe direito, ele deve ser rejeitado. Porque não vai ser nem bom para o professor, nem bom para o estudante, estabelecer uma relação, ou para o paciente, para o terapeuta que seja. Ok? Ele se acha o vaide, ele se acha o professor. Ele acha que ele sabe como o vaide ou o professor deveria dar aula ou fazer o tratamento. Ok? Eu, por enquanto, estou evitando os termos sânspitos aqui, porque eu acho que a gente também não precisa chegar nesse nível de coisa. Basta pegar a ideia da coisa. A outra é um tipo de pessoa que tende a ser muito ingrato pelo que recebeu e etc. Fala muito mal dos professores, ou fala muito mal dos tratamentos, da forma como recebeu. Tem pouca capacidade de elogiar o que é de bom, tem alta capacidade de criticar o que não está bom. Ok? É uma mente destrutiva, é uma mente muito negativa. Ok? Um outro aspecto que é importante, você vai ver aqui os que a gente falou os quatro antes vão de alguma forma se misturar com esses que a gente está falando no final. Mas elas têm umas colorações diferentes, porque uma coisa é qual é o bom aluno e outra é qual o aluno que você deve rejeitar. Entre essas duas coisas tem um grande grau de cinza. Mas pelo menos você precisa saber o que é o preto, o que é o branco. No sentido de saber quais são os alunos que você deve procurar cultivar mais, digamos assim, pacientes que seja. E quais são os que você deve procurar rejeitar, independente da pessoa ter muito dinheiro ou qualquer coisa que seja. Ok? Bom, um outro aspecto que é bem importante é a pessoa, ela quando está contigo, ela não dá muita importância. Ela está no WhatsApp, ela está no telefone, o telefone está tocando, toda hora ela fala que tem que atender. Ela está ali como se ela estivesse cumprindo uma obrigação. Ela não está ali tipo, nossa, que bom, entusiástica. Ela está ali meio que tipo, deu a hora, ela precisa sair porque ela já está atrasada para ir buscar o filho na escola. O que eu quero dizer com isso é, parece que aquilo dali é um tempo que ela está se forçando a estar ali. E não alguma coisa que ela está, digamos assim, com o coração dela falando, pô, se pudesse eu queria que isso daqui fosse mais uma hora, se desse. Ok? Tem um outro aspecto que do ponto de vista da parte mais médica é a pessoa que está prestes a morrer. E você, a princípio, não deve ficar prolongando a vida dela na UTI. No sentido que a gente está conversando é, aquela pessoa que ela, assim, logo, logo vai viajar para um outro país. Daqui a dois meses vai viajar para outro país e ela quer aprender o Ayurveda inteiro em dois meses, entendeu? Então, falta um tempo adequado para aquilo. Se aquilo precisa de um tempo adequado de três anos, a pessoa quer fazer isso em seis meses, você fala, olha, no dia que você tiver três anos, você volta aqui que a gente estuda. Ok? Não tem o tempo adequado. Certo? Bom, então, uma outra coisa que é, uma pessoa que ela é muito cheia de medo de qualquer coisa. muito cheia de medo de falar em sânscrito porque acha que vai ficar, vai ser punido. Muito cheia de medo de pegar no livro porque acha que não está sendo respeitoso. Muito cheia de medo de pisar na casa porque acha que aquilo dali vai estar sendo uma ofensa. É uma polidez, assim, uma educação que perde o tom da coisa. Entende? Fica muito cheio de, ah, mas se eu fizer isso, vai ser um caos. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ofender não sei o quê. Ah, mas se eu fizer isso, isso daqui vai ser um pecado. Sabe? Essa mente muito tipo, cara, se eu mexer um palito, acabou o mundo. Pocalipse. Ok? Bom, outro seria pessoas que estão num estado de ansiedade muito extremo. Ok? Pessoas que estão num estado de torpor muito extremo. E pessoas que estão num estado de arrogância muito extremo. Ok? Então, qual é aquela pessoa que, tipo, ela vai para a aula e ela também, sabe? Tipo, ela está sempre com aquele, com aquele olho sem viço. Com aquela, meio que peixe morto, sabe? Aquele olho de peixe morto. Não estou muito aí. Ele pode até estar querendo estar ali, mas ele não consegue estar ali. É como se ele estivesse meio que boiando na história. Ainda só está ali o corpo, mas a presença do brilho, do olhar, você não consegue ver muito. Ok? Está meio que ali, está meio que lá. Não é contra você, entende? É um ser boiando na existência. Sem presença. Sem um nível de presença muito evidente. Ok? Bom, então a ideia é que, da mesma forma como um vai, deve aprender a saber, quando um, uma doença, uma pessoa doente, ela tem uma grande chance de quais são as qualidades de uma pessoa doente para ela fazer um tratamento. Ela recebeu um bom tratamento. Um guru, um professor, um achar, ele deve saber quais são as qualidades de um estudante para que ele receba uma boa instrução. Certo? E também deve saber quais são as qualidades de um estudante para que ele seja perigoso ao sistema de ensino. E dentro desse contexto que a gente está conversando, o mais importante é ressaltar que, dentro da cultura védica, o entusiasmo pelo aprendizado não deve ser evidente. É melhor você pegar uma pessoa relativamente burra, de um ponto de vista cognitivo, que demora a pegar as coisas, mas que ela tem gratidão e ela tem reverência pelo ensinamento, do que uma pessoa que é muito inteligente, mas logo depois faz uma bomba atômica daquilo. Principalmente dentro do Yoga. Dentro do Ayurveda isso é um pouco menos, porque o Ayurveda não trata tanto as coisas assim como os siddhis do Yoga, que seriam, digamos assim, os superpoderes mágicos do Yoga. E esses sim, realmente, só deveriam ser abertos a determinados discípulos em determinados momentos. É uma forma que o Krishna vira para o Arjuna e anuncia o Bhagavad Gita em um determinado momento. E depois ele fala, ó, isso daqui já não precisa mais ficar falando. Existe o momento de transmitir conhecimentos mais profundos. E o Yoga, ele é uma ciência mística. Ou seja, existem conhecimentos que se você passar para a pessoa e ela não estiver pronta, ela vai arrebentar a cara ali. O Ayurveda isso é um pouco menos. Vem lá, a pessoa fazer um pante a carro por conta dela, etc. Mas, em comparação à potência que é o desenvolvimento energético do Yoga, o Yoga é uma ciência muito mais avançada nesse sentido. Ok? Então, quando a gente está entrando nesse sistema de cuidado e de ensino de uma forma muito mais particular, a nossa ideia é quanto que aquela semente, para aquele karma ali, para aquele campo que tem ali, pode dar algum bom resultado para aquela pessoa. Porque o papel do ensino do Guru não é necessariamente ensinar muitas pessoas. Isso é uma visão ocidentalística da coisa. Como que um professor é bom no ocidente? Quando ele tem muitos alunos e ele recebe muitas inscrições, muitos pagamentos, muitas mensalidades. Certo? Meio que. Se você olha lá o Instagram da pessoa, ou qualquer coisa do jeito, e ela tem muitos seguidores, etc. E cada curso que ela faz tem 500 pessoas lá. Teoricamente, isso para o padrão ocidental, ela é uma pessoa bem sucedida. Não é nenhum absurdo falar dessa forma, né? Nem pejorativo. Ok? Mas do ponto de vista védico, o Guru está muito interessado em o que cada discípulo está acontecendo. Se você tem 500 discípulos ali e todos eles estão saindo mal, o Guru aquilo é um terror. Porque karmicamente ele é responsável pelo que cada um daqueles médicos, ou bombeiros, ou qualquer coisa, está fazendo quando ele sai daquela escola de treinamento. Entende? A relação energética da coisa. O Guru, ele está se responsabilizando pelo como aquele médico vai usar o bisturi dele. É um ponto de vista espiritualmente falando. Ok? Então, para o Guru, cada karma que ele está, digamos assim, trazendo para a cestinha dele, é avaliado com cuidado. Será que essa maçã, ela vai ser benéfica para essa cesta ou ela vai aparecer essa cesta? Entende? Que é uma conotação muito mais próxima ao que antigamente existia, com a ideia de que um Guru ensinava para uma, duas, três. É claro que existia o sistema de Guru Kula também, mas isso já é uma outra coisa. Esse modelo que a gente está falando aqui, que é o modelo Guru Shisha mesmo, no sentido de ser uma pessoa ensinando e outra pessoa aprendendo, ele é a forma mais, digamos assim, acabada, mais cuidadosa do sistema de educação verde. E nesse sentido que a gente chama de tutor, pupilo, etc. O que um Guru quer é formar um bom pupilo. Dois bons pupilos. O meu professor, ele um dia virou para mim e falou, olha, quer saber? Se eu na minha vida, eu conseguir formar, né, instruir dez pessoas que saibam bem, eu estou satisfeito. Eu acho que eu fiz um excelente trabalho, porque dez já era um número assim, tipo um milhão, entendeu? A diferença de perspectiva. Quanto que para a gente, dez é um número assim, irrisório. Mas dentro dessa qualidade que a gente está falando, desse treinamento de astronauta espacial, dez astronautas é diferente de mil pilotos de Boeing. Ou qualquer coisa que seja. Deu para entender o contexto? Vamos lá. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namaste. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com e te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 Hare, Om.